O Juventude venceu o Curitiba na capital paranaense e continua como o único invicto do Brasileirão. Mas o que chamou a atenção foi o uniforme. Você já viu o time profissional jogar de colete? Eles são alviverdes e disputam os primeiros lugares na competição. E por que não também só jogar com o uniforme número 1? No encontro de Curitiba e Juventude é o que acontece. Camisas muito parecidas e o visitante Juventude está sem a sua número 2. Tem que improvisar. As duas camisas são iguais. Pelo menos assim da próxima vez a gente traz três fardamentos e vem trazer só um branco só. O visual é de jogo treino. As faltas não. Logo tem pênalti de Bruno Lança e Alexandre. O zagueiro Miranda bate para o Curitiba. Pra fora. Mas o alviverde Curitiba continua com o domínio da bola no primeiro tempo. No segundo Juventude mostra por que não perdeu ainda no campeonato. No contra-ataque o Willian faz um golaço. O Juventude chega mais com o passe de Lauro. Pra em Newton, Juventude 2 a 0. O Curitiba só diminui com o Alexandre aos 42 minutos. A equipe do Juventude segue invicta, a única ainda no campeonato brasileiro. Já o Curitiba segue fazendo uma pior campanha dentro do que fora de casa. Aqui até agora, só uma vitória. Está de parabéns à equipe deles pela bela partida que fizeram aqui hoje dentro do Couto Pereira. O professor Ivo nos orientou bem no intervalo. Graças a Deus conseguimos a vitória e continuamos invictos.